Então, eu vou falar um pouco sobre a configuração que eu vou usar amanhã na minha live, nessa live aqui, introdução e programação com LX, se eu consigo maximizar aqui, não quero se eu não maximizar, talvez porque eu sou o dono desse vídeo aqui. Então, eu vou usar o Ubuntu dentro do Windows 10, olha, eu fui na loja de aplicativos, deixa eu voltar aqui, eu fui na loja de aplicativos do Windows e instalei o aplicativo Ubuntu, abri aqui e aqui eu tenho o terminal, se eu digitar IEX aqui, eu tenho o LX 1.10.3, outra forma de ver a versão do Elixir que eu tenho instalado, é assim, LX-V. Para instalar o Elixir, eu acho que eu tenho um texto em português desse ano, ensinando como instalar o Elixir com ASDF. Então, eu vou deixar na descrição deste vídeo, este link, é muito fácil, mas é basicamente coisa assim como, se eu quisesse instalar a versão 1.10.3 do Elixir, já está instalado, eu faria isso, deixa eu desciar 1.10.0, instalei a versão 1.10, estou instalando a versão 1.10.0, e aí, claro, só instalar não é o suficiente, eu tenho que dizer para ele, aí eu coloco assim, SDF local Elixir 1.10.0, agora sim, vai aparecer que eu estou usando 1.10.0. Deixa eu voltar para 1.10.3, que é a mais recente, e essa que eu quero usar no momento. Eu posso, por exemplo, mostrar com ASDF Listol Elixir, todas as versões de Elixir que tem disponíveis lá no ASDF, são muitas. Se vocês verem aqui neste texto, vocês vão ver que vocês precisam antes, vocês precisam em primeiro lugar instalar o ASDF, depois instalar o plugin do Erlang, só depois instalar o plugin do Erlang, instalar o plugin do Elixir, instalar o Elixir, e aí vocês conseguem ter o Elixir aqui disponível, bloquinho aqui, travou, abri outro Ubuntu, deixa eu voltar aqui, a outra coisa que eu queria mostrar, já sabendo que eu estou aqui, deixa eu só confirmar que eu estou com o Elixir 1.10.3, é que eu instalei aqui o VS Code, o VS Code é um editor de código do, da Microsoft, ele é bem interessante porque eu vou aqui, olha, eu vou aqui, de dentro do Ubuntu, eu vou chamar Code, ah, eu ponho uma pasta aqui, o VS, eu vou ir para a pasta Elixir, e vou digitar Code, ponto. Veja, ele vai abrir aqui, com a janela do Visual Studio Code, demora um pouquinho, mas ele abriu, e ele tem plugins, extensões, para Elixir, que eu tenho aqui, é o VS Code, traço Elixir, e tem outras aqui, não conheço muito bem, mas uma coisa interessante, se quiser, eu clicando aqui do lado, eu mostro, eu escondo o Marketplace de extensões, veja, eu, eu já tinha aberto, mas eu fui aqui, Terminal, New Terminal, cliquei aqui em Maximize, e eu tenho aqui também, um Terminal, onde eu posso rodar o Elixir Interativo, ou eu posso chamar aquele Elixir, então eu posso rodar o Elixir de dentro do, do Code, então é isso, eu vou deixar os links lá na descrição do vídeo.